André e Angélica resolveram matar as saudades de personagens que eles já haviam vivido em outra encarnação, quer dizer, na Malhação e em Caça-Talentos, Fada Bela e Mocotó. Bom, a Fada Bela, eu tenho maior saudade da Fada Bela, porque era muito engraçado de fazer, foram três anos com a equipe toda, com todo o elenco que era maravilhoso. Você será minha para sempre. E você, André, matou as saudades do seu Mocotózinho? Fiquei na Malhação cinco anos, foi o último a sair, o pessoal que desde começou, fiz o piloto e tal, e eu entrei tinha 14 anos, e eu sei qual é essa boa razão, que aliás, é uma ótima razão, se chama Lola. Agora você me tem. Agora eu tenho você, Lola. Antes eu tinha de louro Claudio Reines. Olha que diferença, Lola é morroito. Por Merlin, por Merlin, desde que acabou o Caça-Talentos, eu fico tão sozinha, todo sábado é isso. Presentão que tu ganhou, Lola. Um presentão cabeludo a la Mocotó. Só que o André estava achando meio estranho esse cabelo todo, assim, de repente. Eu cheguei a conclusão que eu não sei como é que eu consegui ter cabelo comprido, tá muito chato. Eu vou falar que eu tô adorando só ficar de caixinha de novo, fazia muito tempo que eu não ficava tão Fada Bela, né? São os meus poderes agora, são mais os poderes da Bela. Olha, Angélica, você pode até estar com saudades de viver a Fada Bela, agora sua memória desse tempo tá meio prejudicada. Tô com saudade de muita gente lá, da Fada Margarida, tô com saudade também do Arthur. Já quase tô levando o nome, né? Angélica aproveitou pra ensaiar uns passos com o André. Vou tentar a coreografia, vai. Ah, vai, olha só. Comigo, vai. Não, tá gravando não, tá gravando? Um, dois, dois. A coreografia da Fada. Então, bate, bate, eu vim te convidar. Aqui, a Débora vai pra foto. Vamos valer agora. Bate, bate, bate. O que que é que tem que rebolar? Tô te observando, valeu pra fazer, né? Bate, 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 me chamar pra dançar. Pera aí, hoje vou, vamos bater de novo. A dança da Fadinha, pro mundo encantar. Bate, bate. Mocotó e Fada Bela formaram um par pra nenhum conto de fadas botar defeito. E como, André? Você e a loira nem precisam de mágica. Vocês já são o show.